E os salvos triunfantes vão receber o eterno Galatão Glória, glória, glória Vem, sento, vem, Jesus Oh, Espírito do Deus vivo faz a Tua obra Vamos receber o eterno Galatão Vamos receber o eterno Galatão Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar a Ele Senhor, aqui estão os Teus servos, os Teus filhos Tudo que esses homens querem aqui Ao virem à frente é serem de novo Uma referência de honra, de hombridade De valor cristão Para os Seus filhos e para os Seus netos Para as gerações que o Senhor colocou Sob a responsabilidade deles Dê coragem a esses homens, meu Senhor Dê coragem Para olharem nos olhos dos Seus filhos e dizer Meu filho, eu vou de verdade Entrar na arca do Senhor E eu quero que você venha comigo Em nome de Jesus Dê a estes homens a capacidade de ver toda a sua casa Liberta, salva E crente, meu Senhor Crente de verdade Para a glória do Teu grande nome Nós oramos assim, Senhor E Te agradecemos em nome de Jesus Amém Só um instantinho Tem alguém que quer aproveitar a noite de hoje Para entregar a vida a Jesus Estava afastado do Senhor E quer se reconciliar com Ele Se eu ver, me dá um sinal assim Glória a Deus Tem ali atrás? Você se incomoda de vir aqui na frente, meu irmão? Vem pra cá, a igreja vai aplaudindo a Deus aí Aleluia Glória a Deus Meus irmãos Enquanto Ele se aproxima Eu quero comunicar a todos que ali naquele balcão Vocês encontrarão Os materiais do pastor Jean Eu trouxe o CD da minha esposa Nós estamos percebendo que hoje em dia pouca gente compra CD Por causa das plataformas digitais, né? Então Eu trouxe o CD dela como queima de estoque Apenas 5 reais pra você levar pra sua casa E você pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão Tá bom? E Eu quero apresentar aos irmãos também O livro Cinzas do Altar Vencendo a Guerra contra o Velho Homem Homens de Deus, me escutem aqui O pior inimigo Que você tem não é A tua Eva Não O pior inimigo, como o pastor André falou aqui É um cara que mora dentro de você E esse livro vai te ajudar nessa guerra É muito importante você ter Os ensinamentos desse livro na sua casa E Temos também Essa revista que eu quero dar de presente Pra esse profeta aqui É uma revista do nosso programa de discipulado Lá no Rio de Janeiro Programa Filhos Queridos Você já vem aí de terno e gravata, varão? Deus te abençoe Tem 14 lições nessa revista E Dentro dela Você vai ter O mais básico Os rudimentos da nossa fé Quem não entendeu O que está dentro dessa revista Não pode nem dizer que é crente ainda É a coisa mais básica Quando alguém se reconcilia com Jesus A gente também dá isso Dá isso de presente Inclui ele nesse programa Porque a gente entende Que se se afastou É porque não tinha entendido direito Você concorda de orarmos por ele? Levante as mãos pra cá Qual o nome dele? Olha aí gente Nome de Moisés Se eu tivesse mais uma hora pra pregar Eu ia chegar em outro herói Chamado Moisés Estenda pra cá suas mãos Senhor aqui está o Moisés É mais um filho Que essa igreja está conquistando hoje Eu tenho certeza Que ele será bem cuidado Bem amparado Ele vai realmente Meu Senhor Se alimentar Do verdadeiro maná do céu E o Moisés Será uma bênção O Moisés Será um homem de Deus Pra glória do teu nome Nós abençoamos A vida dele A vida dos seus familiares De todos Que um dia Cruzarão com esse homem Ou virão da sua fé Pra glória do teu grande nome Senhor Moisés é propriedade do Senhor Escreve o nome dele No livro da vida Assim nós oramos Senhor E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Esse material está ali Esse programa você pode Usar pra você E você pode ajudar alguém Pega um novo convertido Ou alguém que não é crente ainda E convide ele Pra estudar uma Uma liçãozinha dessa Com você a cada semana Com três páginas Você vai estar alimentando Uma pessoa com Com a palavra do Senhor Muito obrigado Pastor André Deus abençoe Vamos agradecer a Deus Vamos Vamos no bar Fiquem em pé E vamos cantar ao Senhor Agradecendo por esse momento Pastor Israel Toda A liderança de homens Que Deus abençoe vocês Que noite marcante Pra nossa vida Que palavra maravilhosa Vamos sair daqui Transformados Pelo poder de Deus E o poder da palavra Dele pregada aqui Quantos querem tributar Esta noite Esse momento a Deus Vamos louvar ao Senhor Não sai ainda Não terminou Vamos louvar ao Senhor Eu vou orar por você depois E aí você poderá sair Na benção de Deus Amém Agradecer Por tudo Que fizeste a mim Merecedor Mas provaste o seu amor Sem fim as vozes Teu milhão de anjos Não expresso a minha gratidão Tudo que sou E que eu beijo ser A quem eu devo Eu devo tudo a ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pois tudo que fez por mim Com o teu sangue Com o teu sangue lavou-me Seu poder Se levantou-me Adeus, seja glória Para sempre Até Quero dizer Para ti Tua vontade Obedeço E se eu abrir ao sul Eu perceber Alcançar Virei Te glória Te glória Com o teu sangue Levou-me Seu poder Levou-me Seu poder Adeus, seja glória Amém Adeus, seja glória Amém Adeus, seja glória Amém Oh, Deus, seja a glória para sempre Amém Quero viver para Ti, Jesus Tua vontade eu quero, quero e eu preciso ver E o abraço eu receber Ao Calvário irei Te gloriar Oh, Deus, seja a glória para sempre Para sempre, para sempre Amém Aleluia 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 Deus abençoe, pastor Jean, Deus abençoe grandemente, palavra poderosa, vamos ficar aqui remoendo nosso coração muito tempo, né? Deus abençoe pastor André pela confiança, Deus abençoe os irmãos da orquestra, todos eles abençoe grandemente poderosamente, oremos Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti Deus, por esse trabalho abençoadíssimo Senhor, pela palavra poderosa Senhor e abençoadora, obrigado pelo teu filho, pastor Jean, Senhor, tome ele nas tuas mãos, continue abençoando ele poderosamente, ministrando a tua palavra, Senhor, abençoa cada irmão, Pai querido, que participaram, Pai querido, desta grande festa Senhor, obrigado pelos nossos músicos também, quero pedir pelo Jefferson que está ali, Pai querido, hospital Senhor, estenda as tuas mãos, peço poderoso para curá-lo, tirado daquele hospital quanto antes, toma nas tuas mãos é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido, eterno Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com você, com a sua casa e com a sua família se você crê nisso, toma posse do que foi ministrado levanta as duas mãos, cerra o punho e juntos nós vamos bradar muito alto nossos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho um, dois, três meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e a vitória nossa é pelo sangue de Jesus um, dois, três a vitória nossa é pelo sangue de Jesus Deus te abençoe e vamos admirar a orquestra e esse lindo coral a vitória nossa é pelo a vitória nossa é pelo que eu tenho Amém. 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 Amém.